Tira uma? Não Será que eu tenho na primeira depois? Não É só o moleque que eu quero fazer lá Fazer dois anos de novo Deve ter sido em abril então Eu tenho que olhar lá na Eu tenho que olhar na O que você marca lá? No parque lá em casa Tudo no nascimento Tudo no nascimento Deve ter sido em abril Tô com um sargento Lá que Caiu alguma chába da flechuleira E aí moço Descendo onde? Tô com um sargento lá Passei em descer uns oito meses Aí meu nascimento não deu nada Eu comecei a descer Passei ali pela base da polícia E entrei pra praça por ali Aquele moleque eu acho que tá com Com o sensor de mim Meu duzentos metros dele Quietinho na Na moita O moleque me viu e já saiu correndo O cafinheirinho lá que entrou lá em casa Olha lá o Du Tá brincando? Não velho, sensor mesmo Ele não tinha me visto Eu tinha visto ele Quando eu vou descer por aqui Vou numa sombrinha da árvore Vou catar ele marcando Não rapaz O Jupe na praça Ele já fez assim ó Então O que eu vou